Música Fala galera do Youtube, beleza? Ale Ponteiro na área, bem-vindo de volta Rapaziada, trazer uma dica rapidinha de mais um jogo grátis na Epic Games, tá galera? O único empecilho da Epic Games, galera, que a Epic Games, pra você pegar os jogos dela que você ganhou gratuito aí Ou você comprou, você tem que baixar o cliente da Epic Games, como se fosse o cliente Steam onde você tem os seus jogos pra você poder jogar, tá? Eles não dão um serial que é pra você colocar na Steam e poder jogar pela Steam, tá? Esse jogo inclusive, What Remains Edith Fink, aqui ó, um excelente jogo Conta a história de uma menina que ela foi deixada e você tem que descobrir porque que só ela da família foi deixada O jogo de mistério parece ser bem legal Na Steam ele tá custando R$36,99, tá? Lembrando que não vai ser na Steam a que você vai pegar Você vai ter que baixar aí o cliente, como eu falei, da Epic Games pra poder jogar Assim como outros jogos, Fortnite, essas coisas assim Você também tem o cliente externo aí pra você poder jogar também, tá galera? Mas de qualquer maneira tá gratuito, vale muito a pena pra quem gosta de jogo de mistério Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa um grande like aí pra ajudar Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, até mais tarde, fui!